A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Um TOGOM A CIDADE NO BRASIL B contribuiu eu acho que olha, eu sou de, ah, olha aqui, olha a cara do Ronaldo, e se ele beijar o sapone, podia beijar a perereca, você quer parar, você quer parar, olha, nessa festa aqui, estava a Marília Gabriela e o Falsão, entre outros, olha ele aqui já, ele já estava quase no dia, fala a verdade, não parece? mas eu acho que isso, eu acho que isso que você falou antes, primeiro, ele está bebendo uma coisa, um líquido negro, pra mim isso é cocaína, isso é cocaína, ah, é a camisa dele por trás, a camisa olha aqui em cima, o diretor falou que é água, água com sonífero, porque ele já estava caidinho nessa hora, caidinho, O cara joga o campeonato inteiro, do jeito que ele jogou, com a barriga que ele tem, ainda vai até a morte, você quer que... Ele tem que fugir assim, eu sempre falei que a minha relação como fã com o Ronaldo é de amor e ódio, porque ele é muito afacalhado, ele cai na bandaia, ele engordava, emagrecia, aprontava toda, aquela mulherada em volta dele, e de repente ele vem e consegue, né, ficar um pouco mais disciplinado, consegue mostrar que o talento continua inteiro, então aí foi lá, mas aqui podia, então aqui eu como foi torcedora do Corinthians, né, como fiel, aqui eu deixava ele fazer isso mesmo, era o direito dele, diga.